Olá, está no ar o Contraponto. Mais uma edição do programa de debates aqui da TV Unifra, no canal 15 da NET. De volta estamos em mais uma semana de programação aqui da nossa TV, trazendo o nosso programa para você assistir, para você comentar e discutir os temas que nós colocamos aqui na nossa mesa, em ponto e também em contraponto. O programa de hoje que conta sempre com a presença dos professores do Centro Universitário Franciscano. Apresentando, já à minha direita, o professor José Maria Pereira, ele que é professor do curso de Economia. À minha esquerda, Alexandre Macari, professor do curso de História aqui da nossa instituição. E também o professor Sandro Meiners, ele professor de Direito Penal da nossa instituição também. Não contamos hoje, infelizmente, com a presença da professora Larissa Ramalho Pereira, mas ela provavelmente no próximo programa estará conosco para trazer o seu ponto de vista. Ponto de vista, viés, olhar sobre a sociedade. É isso que nós vamos fazer no programa de hoje, mais uma vez, a partir de três assuntos, três pautas que foram selecionadas aqui pela equipe do programa para que pudéssemos debater. A primeira delas vai falar sobre um assunto que ganhou grande repercussão nacional na semana passada. Professores e polícia militar entram em confronto em Curitiba. Assunto esse que merece muito a nossa atenção. Nós vamos trazer aqui informações a respeito disso. Na sequência, no segundo bloco, você não pode perder. Vamos falar sobre uma matéria da revista Época. A revista Época traz como manchete, Ministério Público investiga Lula por tráfico de influência. Isso na época em que ele era presidente. Matéria esta que merece também o ponto de vista da nossa bancada. Logo depois, no terceiro e último bloco do nosso programa, o debate será em torno do Grenal, não é? Do final do Campeonato Gaúcho que aconteceu. Mas, especialmente, vamos debater sobre a torcida mista, vamos falar sobre o futuro também dos clubes, que seguem aí a sua trajetória ao longo do ano no Campeonato Brasileiro, na Copa do Brasil e também na Libertadores. São estes os três temas que vamos debater hoje, abrindo a nossa mesa de hoje, abrindo para falarmos sobre o governador Richa, não é? Governador Beto Richa, do Paraná, que defendeu a polícia militar, atacou o PT e disse que a truculência que aconteceu numa briga, ou podemos chamar até de quase que uma guerra que aconteceu entre professores e polícia militar. Isso, professor Sano, se o senhor me permitiu, vamos começar com o senhor. Como é que o senhor viu esse fato, esse episódio, que, no meu ponto de vista, fazendo a pergunta a partir do meu ponto de vista, foi um atentado contra a democracia e contra esse sujeito tão importante para a comunidade, o professor. É lamentável esse episódio que aconteceu, e eu queria, nesse momento, usar essa expressão antes de cumprimentar os componentes da mesa, inclusive, porque o professor, ao contrário do que nações desenvolvidas costumam fazer, no Brasil, além de ser desvalorizado pelos governos, e eu falo de um processo de desvalorização porque falta a oportunidade de qualificação, principalmente no que tange aos professores de ensino médio e fundamental, ainda há uma péssima remuneração, que é a regra no Brasil todo. O nosso Estado não é diferente em relação a... O nosso Estado é pior, não paga nem o piso. Exatamente. A questão do Paraná, pelo que sei, não sei se paga o piso lá também, mas eu acho que não paga, que era uma das reivindicações dos professores do Paraná. Então, veja bem, se não se consegue dar o mínimo necessário para que... Veja bem, se é o mínimo necessário para que os professores tenham condição de ter uma estrutura, de ter uma vida econômica que é fundamental para a estabilidade, para estudar, para se preparar, enfim, essa tranquilidade que é necessária para que o professor possa desempenhar bem a sua atividade, ainda acontece esse ato antidemocrático. Eu acredito que, lamentavelmente, essa visão no Brasil de que o uso da polícia para reprimir, para atacar esses movimentos, o movimento é legítimo, qualquer manifestação tem que ser respeitada. Obviamente que o respeito dos manifestantes também é importante, mas simplesmente impor a força o que aconteceu, usar da violência, e de uma violência brutal, de uma violência, ou seja, o que a polícia militar fez ali não foi apenas proteger as instituições ou os prédios públicos, na verdade, foi atacar os manifestantes. Independentemente até da questão de ter ou não um black box, mas quando um governo, como é o caso do Paraná, tem maioria na Assembleia, aprova o projeto, contra a vontade, sem discutir, porque tem essa possibilidade, acaba arredondando nisso. O que tinha o Beto Richa na cabeça, professor Pereira? Não, acho que é... Acho que é uma visão, na linha do que o professor Sandro falou, uma visão muito arcaica, aliás, retógrada, algo que remonta à época da ditadura militar. Porque, até onde eu sei, a discussão se deu, principalmente porque o governo do Estado não queria permitir, o governo do Estado, eu acho que não era nem, agora me corrija se eu estiver errado, não era nem a Assembleia lá de deputados, que não queria permitir, mas o governo do Estado não queria permitir a participação de professores nas galerias, onde estava sendo votado o projeto, que era um projeto de interesse da categoria. Mas por que não? Para evitar a pressão sobre os parlamentares. Exatamente. Porque a grande maioria era oposição. É, por isso que eu coloquei a questão do regime militar, quer dizer, se lutou tanto para fugir da repressão do regime militar, e agora, em pleno regime democrático, as partes interessadas não podem assistir à votação de um projeto que vai afetá-las, que no caso é o projeto da, como é que se diz, da Previdência. É, mas no plano previdenciário dos professores. dos professores. E isso é uma coisa que está dentro dessa visão atual, que é de cortes. E aí, esses cortes são de uma forma indiscriminada. Isso, eu estou me referindo não só ao governo lá do Paraná, mas aqui do Rio Grande do Sul, da mesma maneira. Quer dizer, tudo congelado, corta o governo federal da mesma maneira, e ainda fazendo uma propaganda na televisão, justificando os cortes como se isso fosse algo que beneficiaria os trabalhadores. quando direitos adquiridos, os trabalhadores estão sendo subtraídos. Então, eu acho que nós estamos vivendo um cenário muito estranho, realmente, onde eu acho que é muita mentira que está sendo passada e muita repressão. E os trabalhadores estão perdendo coisas que eles tinham direitos adquiridos. E pior de tudo, não estão podendo nem reclamar. Pois é, Alexandre, desculpe, professor Sandro, vou puxar o Alexandre também para dentro da conversa. Alexandre se sentiu representado pelos professores e afetado também como eles se sentiram? Sem dúvida, sem dúvida alguma. Um episódio triste na história do Brasil, do Estado do Paraná, que todos dizem que é um Estado altamente desenvolvido, que a qualidade de vida é alta, e acontece um episódio desse, no que seria um exemplo de Estado para o Brasil. Brasil. Então, de fato, a manchete eu já questionaria a manchete, porque fala em confronto. Na verdade, não houve confronto, houve um ataque truculento. Isso sim. Então, quando começamos a ler sobre isso e a ver as imagens principalmente, a gente ficou muito incomodado, triste e chocado com os episódios que aconteceram. E, quando o governador do Estado praticamente legitimou o ataque aos professores e aos manifestantes, porque, além de professores, também tinham estudantes presentes lá, do lado dos professores, isso causou mais 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 absurdo ainda. Porque Ele que foi eleito democraticamente. Democraticamente. e assim, criar inimigos. Criar inimigos. É a estratégia. Então, os Black Blocks, a CUT e o PT. Os três que o governador citou. Elegeu. Elegeu. Os responsáveis pelo ataque. Pelo ataque. Mas, será que o governador legitimou essa ação truculenta ou ele ordenou a ação truculenta? Ou a ordem era dada para os agentes da Segurança que, obviamente, não deveriam deixar a qualquer preço. Ou seja, se tivesse que adotar um ato radical, que fosse adotado. Me parece que é a hipótese presente nesse caso. Eu acho que a ação do governador é determinante. Até porque, uma vez que passou esse projeto na Assembleia Legislativa, ele sancionou a toque de caixa. No dia seguinte, ele sancionou o projeto. Quer dizer, sinal que ele não tinha a mínima dúvida. não haveria discussão nenhuma. Eu acho que isso que os professores perceberam. Quer dizer, estão sendo afetados e não podem tentar contrapor, ou pelo menos colocar alguma emenda, que eu acho que esse seria o caso. Na verdade, se participassem nas galerias, algum deputado, coisa parecida, podiam tentar abrir espaço para colocar alguma emenda, alguma coisa, digamos, uma fase de transição. Porque o que parece que está acontecendo agora com os governos estaduais, não, vamos ajustar as contas. O governo federal está fazendo isso, aí os governos estaduais querem fazer a mesma coisa. É hora de cortar, de ajustar, de não sei o quê. E fazendo isso, eles estão colocando tudo na mesma cesta. Entendeu? Despesas supérfluas, digamos assim, ou que poderiam ser cortadas, e despesas que são imprescindíveis, como é o caso, por exemplo, dos professores, o gasto com a educação. Eu tenho duas questões. Qual vai ser o futuro do Beto Richer? Mas antes disso, professora Sandra, poderia nos ajudar. Em termos do direito, se fosse provado, porque assim, hoje os professores estão reunidos ao longo do dia, hoje é terça-feira, a gravação do nosso programa, estão reunidos para decidir se continua ou não uma greve, que já estava prevista a partir daquele manifesto. Estamos organizando isso. Nós vamos ter essa informação para passar, nós estamos gravando aqui na terça-feira. Mas, do ponto de vista do direito, o que poderia acontecer com o governador Beto Richer, se fosse comprovado que a ação ordenada por ele fosse violenta, e que foi ordenada por ele, quer dizer, houve violência, muito bem, a ordem foi dada por ele. Se houvesse a comprovação disso, em termos penais, haveria algum tipo de acusação, algum tipo de pena para esse tipo de ação, professor Santos? Se, na verdade, houve uma ordem expressa do governador, no sentido de que fossem adotadas medidas quaisquer que fossem, inclusive o uso da força da violência, se necessário, ocorresse, ele, obviamente, é responsável por todas as pessoas que foram feridas, que foram lesionadas nesse ato. 213. E possível abuso da autoridade. Veja bem, houve uma exorbitância dos poderes atribuídos aos agentes do Estado e eles poderiam arcar com essas consequências. Os agentes, no caso, a polícia também responderia? A polícia também responderia. Veja bem, se há um excesso por parte dos policiais, vamos pegar o famoso exemplo do massacre do Carandiru. Foram policiais que invadiram a penitenciária para tentar conter um distúrbio que estava acontecendo lá dentro. E acabaram matando presos no confronto e até hoje, ano passado ainda, tivemos tribunais do júri que condenaram policiais militares que participaram das operações. E condenaram não só os agentes que estavam na linha de frente, executando as ações, mas também o comando. Na época, era o coronel Biratã, já falecido, depois virou deputado em São Paulo. Ele foi condenado também e depois, numa decisão no Tribunal de Justiça, quando ganhou o foro privilegiado, acabou sendo absolvido. Então, o Beto Richa poderia responder judicialmente por esse ato? Com a mais absoluta tranquilidade. E só para aproveitar, ontem, na final do Campeonato Paranaense, a torcida do Operário e do Coritiba manifestaram uma pergunta também se seria possível. Ou seja, fora Beto Richa. Porque esse tipo de... Se fala tanto em impeachment da presidente, e esse caso, como fica? Pois é, professor Alexandre, professor Perira, o Beto Richa, depois desta atitude da repercussão nacional que a própria mídia deu, enfaticamente, e aí eu posso chamar a atenção para o lado positivo também do campo midiático, que amplia a visibilidade desse tipo de ação, mas sobre o Beto Richa ainda, ele não teria, assim, fechado todas as portas para um futuro político? Olha, os políticos acreditam que a memória do povo é curta. E ele está em início de mandato, recém foi eleito ou reeleito? Reeleito. 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 Então, quer dizer, geralmente, os políticos imaginam que no primeiro ano vão fazer todas as maldades, vão abrir o saco de maldades porque logo aí para frente o povo esquece e aí, no caso, a coisa passaria despercebida. Agora, eu acho que foi tão, a repercussão foi tão grande que eu acho que realmente a carreira política dele está, eu não diria que isso é nada, mas bastante comprometida. Porque os povos professores vão trabalhar essa questão diuturnamente, inclusive, não vou dizer em sala de aula, mas em escolas, no ambiente escolar, na instituição escolar, essa informação vai circular e não vai morrer, quer dizer, vai ser um fluxo contínuo de trazer à tona toda uma guerra que se instaurou, que se instalou contra esse sujeito que é formador de reflexão, de pensamento, de crítica da sociedade. Então, não sei até que ponto o Beto conseguirá, lá no futuro, retomar de novo a confiança da comunidade paranaense. E veja bem, há uma luta histórica por direitos, em todas as classes, e a classe dos professores não é diferente. Lutando historicamente, conquistam direitos. Aí, quando os direitos estão conquistados, estão ali disciplinados em lei, ou seja, o sujeito vai poder usufruir dos direitos, há pretexto de resolver qualquer problema financeiro que não foi causado pelos servidores públicos, foi causado por más gestões, por más administrações, aplicações indevidas de verbas, desvios de verbas públicas, como é normal em todo o país, aí os professores ou os servidores públicos acabam arcando com esse ônibus e sendo penalizados drasticamente porque são cerceados, têm direitos que são amelhados daquilo que eles pertencem. Pois é, que motivação sobrou para esses professores agora para lecionar o professor Pereira? Difícil trabalhar com isso, quer dizer, já vem de um processo não motivacional para ser gentil. Se costuma dizer que ser professor é uma vocação, mas estamos chegando no limite. É claro que eu acho que ninguém é professor para ganhar dinheiro, ficar rico, coisa parecida, a pessoa tem que gostar disso, mas óbvio que também tem condições mínimas de vida para que ele possa inclusive realizar bem o trabalho e quer dizer, as condições de vida dos professores cada vez se deteriorando mais e isso vai ter uma repercussão não só na vida pessoal, nas famílias dos professores, mas na qualidade do trabalho deles porque eles vão ter condição de comprar livros, não vão ter condição de se reciclar, quer dizer, pensando simplesmente na sobrevivência, quer dizer, não tem como se colocar Brasil, pátria educadora, usar um slogan e achar que... E aí a gente vê que no dia a dia a prática é completamente diferente da teoria. Não estou dizendo que isso é culpa do governo federal, mas acho que também não houve também uma manifestação muito vigorosa do governo federal em relação a isso. Pois é, porque o ataque ao PT que o Beto Richa fez me parece incoerente quando os dois estão em início, tanto o PT do governo federal e ele também, porque o PT pode muito bem recusar abrir recursos, liberar recursos para o Paraná justamente para qualificar alguns setores que estão com dificuldade como o da educação. No momento que o Beto Richa ataca o PT, o PT pode ser recentíssimo com relação a isso. Não sei, pergunto, coloco na mesa essa questão. Eu não sei se se trata de uma guerra desse tipo baixo nível, mas... Mais baixo nível ainda, mas de fato que... Mas de fato que... Acusações e acusações sem provas também, afinal de contas, bandeiras, a gente vê bandeiras não só da CUT e do PT. Ele afastou os policiais que não quiseram atacar os professores. Seria superestimar a importância do PT como se o PT fosse um partido que tivesse... O único objetivo seria comprometer a administração. Quer dizer, então o PT arriscaria prejudicar os professores para prejudicar... Sim, não tem. Não tem fundamento. Não tem lógica isso. Não tem fundamento. Isso é procurar fantasmas. Essa é uma questão levantada nas redes sociais, inclusive, porque muitas pessoas se perguntavam mas ele atacar o PT não seria incoerente porque ele vai precisar do governo federal para subsidiar recursos para manter o estado do Paraná. E ao atacar ele pode ter alguma represália, sofrer algum corte. Bom, mas é uma questão que eu quis trazer para a mesa para a gente pensar sobre isso. E ele também está reeleito. Tem que ver o que ele fez pela educação nos primeiros quatro anos. E na verdade ele também pode ser reeleito mais uma terceira vez. Claro que não. Mas o partido poderia. Mas eu acho que isso aí tem uma questão a gente está personalizando muito na figura do Beto Richard. Mas tem o resto dos deputados que votaram. Claro. E votaram e aparentemente é um roubo compressor. Então, quer dizer, imagine os conchalos que foram feitos para aprovar. Esse projeto que é um projeto antipático. Então, tenebrosas transações devem ter sido feitas pelo governo e pela base aliada do governo para chegar a isso. Eu acho que isso, de novo, o nosso regime político demonstra mais uma vez que ele está completamente defasado. Isso vale a nível federal também. Mas isso aí não é só o Brasil porque a gente tem uma série, professor, que se chama House of Cards que mostra e eu tenho também a educação da primeira temporada e é justamente também esses conchalos, essas maracutais nos Estados Unidos. Mas de onde vem a nossa democracia? De onde que nós copiamos? Então, tá bem. Encerramos assim o nosso primeiro bloco dentro do tempo que nós temos. Na sequência, você confere um outro debate, um outro assunto, tema também da imprensa nacional. A revista Época lançou uma reportagem essa semana trazendo a seguinte informação Ministério Público investiga Lula por tráfico de influência. Isso na época do seu governo. A matéria foi sugerida para que a gente pudesse discutir aqui e esse será o nosso tema do segundo bloco. Não saia daí. O Contraponto volta já. O Contraponto E no fim de tudo, pipa e vento num belo momento vão chegar ao céu. Assim como a pipa precisa do vento para voar, a estação dos ventos precisa de você. Colabore! De volta, segundo bloco do Contraponto aqui na TV Unifra no canal 15 da NET. Agora vamos debater notícia e informação da revista Época, uma revista de circulação nacional e que pertence à editora Globo, ao Grupo Globo. É importante a gente ressaltar a manchete. O Ministério Público investiga Lula por tráfico de influência. Agora começo com o professor Pereira que sugere, nos sugeriu essa pauta? Achei interessante a gente trazer aqui. Entregou, né? Temos que trazer porque há um núcleo de combate à corrupção da Procuradoria da República em Brasília. Eu li o nome porque é longo mesmo. Núcleo de combate à corrupção da Procuradoria da República em Brasília que abriu há uma semana, a matéria do dia 1º de maio, há uma semana uma investigação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva por tráfico de influência internacional e no Brasil. A afirmação é da revista Época numa reportagem de capa do professor Pereira. Tráfico de influência Segundo as informações o Ministério Público está apurando investigações de supostas vantagens econômicas obtidas na época nos anos de 2011 a 2014. O que é que lhe chamou atenção a respeito dessa reportagem para nós abrirmos o debate? Olha, nós temos um debate muito caloroso na semana passada sobre o no caso o PSDB o PT etc e tal mas claro de brincadeira a gente tentando classificar eu e o Alexandre o Alexandre especialmente rotular o partido e até depois refletindo a gente fica talvez foi inflamado demais aquele aquele debate mas então o que eu acho assim do meu ponto de vista não dá para levar ninguém de compadre e muito menos o Lula do meu ponto de vista porque eu acho assim uma pessoa pública ela tem que se sujeitar a críticas ela tem que e o nosso papel eu acho que é exatamente fazer isso levar por exemplo ao telespectador um olhar que às vezes não é necessariamente aquele olhar mais do marqueteiro no caso dos políticos basicamente tem esse olhar muito de deslumbramento o caso específico do Lula é que o Lula não aparece ele fica nos bastidores então eu tenho uma implicância com o Lula eu acho o seguinte o Lula não deixa Dilma governar do meu ponto de vista é isso claro que a gente sabe que tem tendências dentro do PT dificuldades e tudo mais agora eu acho que desde que o Lula foi governo e no primeiro governo Dilma também isso é visível que existe acho que o Lula é um ícone dentro do PT e ele e ele raciocina como se ele fosse o partido e eu acho que o PT tem que ser por isso que eu falei da ideia do lulismo e do petismo o PT tem que ir além do Lula e isso é uma demonstração essas manchetes a gente pode questionar provavelmente o Alexandre vai fazer isso porque a revista é da Globo e tal o veículo eu não preciso nem falar mais então professor já tem o contra-argumento já está o contraponto eu estou querendo a contraponto o ponto é o contraponto beleza sim mas essa informação como o Michael leu aí está partindo de um órgão supostamente responsável então a gente discute aqui da questão do impeachment e tal olha o impeachment atualmente não existe provas objetivas que levem a isso mas se chegar na Dilma e se chegar no Lula pela influência do Lula no governo chega na Dilma então daí o perigo dessa matéria porque essa matéria demonstra e a gente intuitivamente imagina o Lula presidente ou mesmo não sendo presidente a influência que ele teria na Petrobras e no caso desses aí é no BNDES principalmente que é o financiamento aí tem duas coisas uma denúncia que eu acho complicadíssima é o caso da Bolívia que foi compra de gás aparentemente foi compra de gás da Bolívia que a Petrobras pagou o dobro ou mais e que pelo que está na matéria não entregou não recebeu quer dizer nós pagamos por uma coisa o dobro do preço e não recebemos e a outra seria acho que na Venezuela na Venezuela envolvendo o Odebrecht que a gente sabe que essas construtoras todas estão envolvidíssimas com a questão da Petrobras quer dizer não está sendo acusado na matéria que o Lula recebeu isso ou aquilo mas para quem não não podemos ser tão ingênuos assim de achar que o Lula fez isso apenas por ele usou o prestígio polístico dele para negociar como eu fui citado como eu fui citado não é porque eu deixei a bola para o Alexandre mas posso fazer a pergunta Alexandre você acha que o Lula se intromete no governo Dilma e até que ponto isso acontece essa é a questão que o professor Pereira deixa o professor Pereira mesmo disse que o Lula não aparece ele falou agora há pouco e ficou e também ele ficou oito anos governo oito anos de presidente aparecendo na frente e a reportagem da época não investigou na época fazendo uma brincadeira com a própria revista então querem fazer o impeachment do Lula quanto tempo depois que ele foi presidente eu acho que querem fazer o impeachment da Dilma a partir da afetação ou da influência sem dúvida estou fazendo assim apenas uma relação uma brincadeira com a situação porque bom se tem problema ali vão investigar vão apurar então para ver se tem alguma coisa supostamente o que eles vão fazer mas assim o Ministério Público que está investigando isso mas tem um aspecto tem um aspecto jurídico que eu não entendi e vou dizer por que estão dizendo suposto tráfico de influência o que é o crime de tráfico de influência seja esse tráfico de influência no plano internacional das relações comerciais internacionais seja o tráfico de influência na administração pública doméstica seria mais lobista aqui mas aí o que acontece o crime veja bem a matéria é sobre este crime e no direito penal a gente tem que ser bastante pontual ou está na lei e é proibido ou não está na lei e não é proibido veja bem e aí fala tráfico de influência e é sujeito influenciando ou a pretexto de influenciar em alguma coisa e ele obtém vantagem em relação a isso esse é o crime e o que parece nesse caso do Lula é que na verdade ele tem a expertise e influência não para dizer que vai influenciar para influenciar diretamente e aí não caracterize o tráfico de influência que é uma falsa uma falsa influência sobre alguém eu dizer que tenho influência sobre uma pessoa obtenho vantagens econômicas ilícitas e não influencio no caso o que diz a doutrina em relação a esse crime não se o sujeito efetivamente ele pode influenciar e talvez ele tenha influenciado efetivamente ele não poderia responder por este crime aí nós teremos que ver se não há um esquema de corrupção ou um esquema de vantagens de outra forma porque na verdade eu vou não estamos imaginando assim pragmaticamente digamos o caso do BNDES ou como qualquer um banco o sujeito chega lá não conhece ninguém no banco a possibilidade dele conseguir aquele imagina um país deficitário conseguir um empréstimo num banco num banco de desenvolvimento com taxas de juros muito baixas muito aquém do mercado que utiliza inclusive recursos dos trabalhadores por isso que tem do FGTS para ter essa taxa baixa e vai financiar um projeto num outro no outro no outro país por mais que a gente acredite que esse país é pobre e que nós temos um espírito latino-americano que nós temos de ser irmãos solidários etc mas o fato concreto é que há um é um subsídio praticamente e aí e isso só foi dado pelo digamos que o presidente do BNDES no caso era o Luciano Coutinho ainda é vai fazer vai fazer isso ele diria não, não vou fazer o Evo Morales chegasse ali não ia conseguir mas aí o Lula telefona olha, pois é tem o companheiro da Bolívia etc e tal eu acho que isso de uma forma informal mas aconteceu o resultado provavelmente foi prejudicial as contas públicas do Brasil e qual é a fonte do recurso BNDES o dinheiro é do povo é do povo e o dinheiro do povo e o dinheiro público está escasso está escasso está se vendo isso e o dinheiro público sendo aplicado em outros países precisam mas nós não temos condições de dar esse anteparo esse auxílio para ganhar determinado prestígio o Lula sempre tentou muito um prestígio no plano internacional por um lado é positivo mas por outro lado as custas do erário público o dinheiro é do povo não é dele tentou e imagina que conseguiu 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 não mas é dinheiro colocado no posto sem fundo é um dinheiro que nunca mais retorna se houve influência influência nesse sentido de intermediação por isso que eu coloquei acho que o Lula funcionou talvez mais quase como um lobista nessa história pois é o Odebrecht financiaria algumas viagens que ele fez a esses países essa questão da Odebrecht aí já é mais complicada para o Ministério Público apenas para a gente trazer de volta aqui a relação do ex-presidente com o Odebrecht configura tráfico de influência em transação comercial internacional crime previsto no artigo 337C do Código Penal e outro crime identificado pelo Ministério Público refere-se a suspeita de tráfico de influência junto ao BNDES enquadrado no artigo 332 do mesmo código então seria identificada a segunda reportagem dois crimes aqui é isso professor Sando? dois crimes influência em transação comercial tráfico de influência e depois tráfico de influência junto a um banco não é mesmo? são dois crimes aqui? são dois crimes porque um se refere só a questão da influência no plano internacional ou seja influenciar autoridades estrangeiras e o outro seria influenciar então autoridades ou pessoas com possibilidade de poder aqui de destinação de verbo enfim no plano nacional porque no caso ele atuaria do outro lado desculpa Sando? se não claro lá no caso dessa obra da Odebrecht aí o Lula está fazendo lobby no outro país para conseguir um contrato com a Odebrecht exato ele em nome da Odebrecht e eventualmente Cuba mas aí eu pergunto tudo isso temos os países mas eu pergunto o que ele leva nisso? digamos nesse caso que nós falamos o Sando falou projeção latino-americana mas no caso da Odebrecht o que ele levaria para conseguir um contrato da Odebrecht no outro país? dinheiro para o partido? não sei pergunta aí a revista Michael que tem que investigar exato já que a época mas de qualquer jeito né é porque a época a época me parece através da sua manchete que tenta influenciar o leitor a levar em consideração de que ele praticava o tráfico de influência por enquanto não dá para provar nada por isso que eles falam nas entrelinhas algo de podre no reino da Dinamarca mas eu acho que esses crimes aqui não se sustentam esses dois crimes apontados não se sustentam e é vamos dizer assim uma tentativa uma tentativa é muito difícil conseguir provas exatamente uma tentativa de apontar alguma coisa para o Lula nesse momento eu falei algo na semana passada que o Lula ainda é o grande nome do PT no Brasil e vai continuar sendo pelos próximos anos aliás e vou dizer mais no meu ponto de vista professor Pereira eu acho que ele influenciou pouco o governo Dilma porque eu acho que o governo Dilma se tivesse mais influência do Lula teria sido diferente do que foi eu acho que o primeiro mandato do Dilma foi muito ruim no Brasil mas ele entrou em momentos de desespero sempre nesse momento o Lula entrou até agora na campanha ele entrou quando a vaca estava indo para o brejo aí o Lula entrou mas ele nas questões de socorro naquela questão mas desde o marqueteiro João Santana isso aqui tudo é indicação do Lula tudo é indicação eu acho que a questão eu acho que a interpretação do Sandro é uma versão porque acho que também na Dilma a situação mudou a conjuntura econômica até internacional mudou não foi de vento em popa que nem na época que o Lula pegou então acho que e ela também ficou amarrada eu acho que mas a Dilma tem um pecado a Dilma ao contrário do Lula quando ela entrou no governo ela procurou se cercar de algumas pessoas em que ela acreditava nessas pessoas por algumas razões então ela escolheu algumas mulheres para colocar impostos chaves e pelo que eu lembro nenhuma delas aprovou nas suas missões que foram as quais foram incumbidas então e ela insistiu tanto é a própria Graça Foster ela insistiu na Graça Foster até que efetivamente se viu obrigada a mudar aquela postura quer dizer ela tem menos jogo de cintura ela tem menos capacidade de articulação mas o fato que tanto que o Michel Pedro é o novo articulador político a gente discutiu na semana passada que a Dilma não é política e a questão é a seguinte até os cargos de confiança principais da Dilma os assessores ministros principais casa civil etc quem é que eles obedecem digamos assim mais quem é que eles tem mais reverência a Dilma presidente ou a Lula se nós pegarmos o pessoal que está no entorno da Dilma é todo o pessoal que vem de uma longa trajetória junto com o Lula então quer dizer eu acho que isso eu acho que a Dilma tinha o direito de errar mas errar sozinha esse é o meu caso hoje não se sabe se ela errou por conta dela ou errou porque assopraram no ouvido dela e ela até agora ela fica vai e volta fica um ponto de interrogação fica um ponto de interrogação mas eu concordo com essa agora acho que está voltando muito e no dia do trabalho agora se levantou muito essa questão o Lula apareceu bastante no dia do trabalho e inclusive fazendo declarações do tipo assim as elites não querem que eu volte exatamente então eu acho que agora essa questão que tem sido levantada pelo Alexandre também há mais tempo aqui eu acho que realmente o PT está tentando trazer de volta o Lula que aparentemente supostamente teria se aposentado e eu penso assim não é uma reportagem de uma revista como a época que vai acabar com a história do Lula o Lula tem toda uma trajetória de quantos anos mais de 30 anos pelo menos sem contar o período que ele foi presidente então o que querem fazer é isso parece que é já que não estão conseguindo pelas formas ditas pelo impeachment o mandito é esse que um certo partido está querendo promover o partido que inclusive bateu nos professores em Curitiba já que não conseguiram atacar a Dilma tem nenhuma prova na Lava Jato então eles começam a criar estratégias a política está tão dividida no Brasil que a gente não pode falar no partido são segmentos de um partido nós discutimos segmentos de um partido que querem impeachment entendeu é isso que os partidos hoje não tem as ideologias a gente estava falando da base aliada as bases aliadas quer dizer não tem tem visões completamente diferentes em relação ao país e no entanto são aliadas aí não dá para a gente entender como é que as coisas funcionam aliás um assunto que nós dizíamos semana passada agora eu acho de novo a questão do Lula a questão do Lula não estou aqui para atacar o Lula eu respeito a biografia do Lula também agora só acho que o Lula não tem nada a ver com nada nem com Mensalão nem com Petrobras então quer dizer ele estava lá em cima e não ficou sabendo de nada não via nada quer dizer só na moita eu não engulo essa essas questões elas precisam ser é difícil dizer que o governante que está lá não sabe o que está acontecendo ao redor dele é muito complicado mas da forma como a matéria foi colocada me parece um tanto quanto forçado eu até tenho curiosidade de saber se efetivamente é essa esse é o mote do Ministério Público Federal mesmo da Procuradoria da República ou não ou se isso foi pinçado em que a imprensa às vezes pinça algumas coisas e monta e faz um cenário e obviamente depois que o fato é jogado então eu tenho uma certa eu tenho uma certa dúvida que juridicamente eu não consigo visualizar isso a não ser sim outras outras questões criminosas vantagens financeiras de contratos bom aí é outra questão mas não nessa não nesse enquadramento legal tá bem dentro do nosso tempo conseguimos trazer toda uma série de apontamentos ângulos diferenciados aqui para discutir essa questão encerramos assim o nosso o nosso segundo bloco vamos adiante depois do intervalo para falarmos no terceiro bloco sobre Grenal o final do campeonato gaúcho e principalmente o futuro dos clubes gaúchos nos campeonatos no resto do ano que está por vir voltamos já esse é o contraponto no canal 15 da NET não saia daí incentivar a arte transforma inspira e através desse projeto em Santa Maria criamos grandes artistas à espera dos seus aplausos Orquestrando Arte transforma a realidade cultiva talentos descubra mais pelo telefone 558114 9042 Inocência e Energia que marcam o nosso dia a dia cuide do nosso futuro cuide das nossas crianças com seu gesto de ternura Santa Maria avança seu gesto pode mudar a realidade de muitas crianças colabore com a escola Nosso Lar muito bem de volta terceiro bloco do contraponto agora para começarmos com o professor Alexandre Macari que sugere sugeriu para a gente essa matéria ou as matérias que estão circulando na imprensa gaúcha na imprensa brasileira hoje a respeito da final do campeonato gaúcho o Granal que aconteceu no último domingo e também a torcida mista que voltou a ocorrer essa união entre as duas torcidas em determinado espaço lá do Beira Rio e o futuro dos clubes gaúchos tivemos um fato lamentável também no Granal infelizmente professor Alexandre não vamos deixar de mencionar por onde começamos a vitória do Internacional que se torna segundo uma pesquisa de uma das mais importantes revistas do campo esportivo brasileiro o clube com o maior número de títulos no Brasil podemos começar elogiando o Internacional? sem dúvida alguma foi o campeão merecido principalmente no que realizou ao longo do campeonato foi o clube com o maior número de pontos e também o que realizou nos dois Grenais que foram disputados no final de contas no segundo tempo do Granal da Arena a gente conversava informalmente semana passada que foi um massacre no Internacional que foi realizado e no início do Granal deste último domingo também o Grêmio se perdeu em campo na figura do Felipe Bastos que foi um dos jogadores de confiança do Luiz Felipe Escolari e aí a gente fica sem entender como um jogador com pouca categoria que não se firmou em clube algum é mantido na titularidade num jogo importante para marcar um jogador que na verdade não vem jogando tudo isso que é o D'Alessandro então de fato é complicado imaginar o que se passa nos bastidores gremistas eu queria fazer depois eu só quero destacar pode ser agora pode ser agora também da outra vez eu e a Larissa aqui defendemos o Jardel lembra? da mesma maneira entendeu? eu acho que a pessoa do Felipe Bastos eu acho que tem que se colocar no lugar dele especificamente fica imaginando claro que eu nunca chegaria tanto para bater uma falta daquele jeito então vocês estavam defendendo não o Jardel o Fabrício o Fabrício jogador internacional ah sim era o Fabrício sim sim é que a gente discutiu os dois assuntos aqui defendendo o gesto do Fabrício que até aquele momento seria indefensável da mesma maneira eu acho que aconteceu isso quer dizer o Felipe Bastos ele bate uma falta de uma forma magistral praticamente não fez o gol porque a travessão evitou e ele ficou como qualquer ser humano quase que petrificado mas como que não entrou e aí nesse momento ele se distraiu acho que isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer um às vezes até no trânsito as pessoas se distraem e é crucificado só queria dizer eu também não morro de amores por ele acho que o Grêmio poderia ter jogadores melhores para jogar na posição dele mas se a gente vai dar uma olhada no time inteiro do Grêmio ele não é dos piores o time do Grêmio tem uma limitação técnica mas é que eu pergunto o que está a coletiva é coletivo mas se a gente vai olhar o Marcelo Gros o goleiro é Juliano o Juliano mas sabe qual é o problema do Grêmio o lateral esquerdo o Marcelo ah tem o Marcelo eu esqueci o Marcelo o Rodolfo o problema do Grêmio é de administração eu acho que precede a questão técnica do Grêmio em que sentido professor Pereira de administração pelos primeiros negócios que o Grêmio fez as compras de jogadores que o Grêmio fez e que não deram certo isso já vem remoto por exemplo eu me lembro Paulo Odônia era presidente do Grêmio e estavam construindo que é o grande digamos assim responsável pela arena e por toda a crítica que foi feita com o estádio construído pela OAS quer dizer a situação que o Grêmio ficou em relação a OAS eu me lembro que quando ele comprou o Kleber o Kleber o gladiador ele mostrou as obras do estádio quer dizer então e qual é a situação do Kleber por exemplo hoje com salário milionário e encostado no Grêmio sem centroavante mas eu não vejo bem por esse lado porque o Internacional fez várias contratações esse ano e também não foram felizes e o Hever nem no banco ficou o Anderson que tem um salário também alto não ficou no banco o Rafael Moura que já está há um tempo no clube também o Luke então veja só e fora os que vieram e foram embora eu sei que nem isso lembra o nome o Dátalo mas eu acho que mais acertou do que errou se pegar os jogadores que o Inter porque esses mesmo esse mesmo o Hever isso que ele está falando é porque na verdade o Inter tem um grupo tão grande de jogadores e ainda por cima está dando sorte que o pessoal da base ou jogadores está revelando jogadores revelando jogadores que está dando certo e está revelando jogadores e revelando um treinador revelando jogadores que são assim de posições valorizadas eu acho que é diferente por exemplo o Hever não entra ou o Newton não entra porque o pessoal que está jogando está bem o caso do Grêmio é diferente não entra porque não tem quem entrar se você olhar o banco do Grêmio no jogo era todo o pessoal da base quer dizer é de chorar mas aí a gente vê os jogos a renda que o Grêmio tem às vezes é maior do que a renda que o Inter tem então qual é que diferença tão grande de orçamento é essa que o Grêmio tem que ter um time tão inferior ao do Inter isso eu não consigo entender por isso que eu acho que tem problema administrativo sério do Grêmio acho que houve lá atrás e continua tendo com esse negócio mal esclarecido qual é esse mas falando de administração eu me desculpo intervir mas eu achei que também há uma revelação de um bom técnico no Internacional de alguma maneira ele está sendo aceito pela equipe ou de um mau técnico no Grêmio talvez eu discoro eu não sei eu não sei se o técnico tem a ver eu acho que a equipe é muito limitada eu entendo eu entendo que sim que boa parte da torcida Grêmio está chateada pela derrota eu sei que há muitos críticos no Brasil em relação ao trabalho do Felipão mas ele é esse trabalho ele está sendo coerente com o que ele sempre foi um trabalho ótimo para um time do interior pequeno que joga na retranca o Felipão acho que o Felipão não deu certo nem na seleção brasileira sabe por quê? porque era um cara que pensa pequeno como que não deu certo na seleção brasileira professora? penta campeão mundial sim mas não deu certo olha o que ficou lá atrás o que interessa as obras que tu tem lá de trás não interessa não interessa o que tu tem pra frente daqui a pouco a época vai fazer uma reportagem sobre o Felipo Escolar se é pra acabar se é pra acabar com a história dos personagens históricos do Brasil eu não consigo ver a relação se é por isso vamos trazer o Dom Pedro II mas foi lá o Dom Pedro II também foi ótimo José Sarney mas só se eu passar a palavra vamos falar do Aguirre o Aguirre eu sei que o Sandro vai falar mais sobre o Aguirre mas eu quero lembrar que há um mês atrás o Aguirre era questionado porque o que ele está fazendo com o time ele não consegue formar um time e agora claro com o resultado é evidente que é muito mais fácil e cômodo comentar é claro que foram escolhas corretas e deu sorte de encontrar um bom volante um volante acima da média o Dourado e um jogador que foi escolhido pra seleção do Galchão do Galchão revelação do Galchão Valdívia e da Alessandra e teve nas mãos um Valdívia que se não se rebelou o Valdívia que sempre foi bom mas jogou muito mais nos últimos jogos e se mostrou um craque e com alta valorização do mercado já já temos as matérias de hoje circulando acho que são conceitos acho que eu continuo a posição respeito do Alexandre mas eu acho que o Filipão é superado os conceitos que o Filipão tem sobre futebol esses já estão superados há muito tempo então acho que o Aguirre a própria imprensa não conseguiu entender o trabalho do Aguirre mas o Aguirre tem grupo e ele pode se dar o luxo de fazer esse rodízio que ele fez agora eu acho que o Filipão continua com a mentalidade de time pequeno e não teve nenhum e acho que nos dois grenais ele foi mal nos dois grenais acho que o Aguirre deu um baile dele nos dois grenais o Aguirre conseguiu o respeito eu acho da equipe professor Santos o senhor que é colorado eu que sou colorado estou muito feliz hoje falou pouco deve ter que falar mais o Aguirre ele foi contestado e obviamente a contestação se dava justamente pelaquela questão de poupar jogadores o que na Europa não é comum na Europa o Neymar o Messi e o Soares jogam tanto no campeonato espanhol na Copa do Rei e jogam estão sempre jogando na Copa Europeia e o que acontece quando isso tem não há esse poupar esse não foi bem compreendido essa questão eu confesso que eu mesmo não compreendia muito bem e questionei a capacidade dele de organizar um time e o time poder render mas ao final do campeonato e no andar da Libertadores ele provou que ele conseguiu acertar ele conseguiu ter o time não cai muito de produtividade quando ele mexe em algumas peças ele conseguiu dar um certo conjunto a essa estrutura então eu acho que talvez não sei se ele é um treinador revolucionário com essa questão ainda precisa mostrar o calchão é uma prévia ele não é ainda uma confirmação a confirmação seria ganhar uma Copa do Brasil ou o Campeonato Brasileiro ou uma Libertadores tem o Galo aí pela frente agora é um jogo difícil mas eu acho que o Inter tem condições o Galo foi instável na primeira fase da Libertadores quase perdeu ganhou o jogo da Caldense da Caldense ali ali questionável um gol um gol questionável um gol pedido senão não teria sido campeão mineiro então obviamente que eu acho que com o atacante Jô que eu acho que não é atacante não era atacante para a seleção e não é atacante nem para o sem tirar os méritos da Caldense que fez uma excelente campanha o melhor time do interior do Brasil merecia ter sido campeão se não fosse um auxílio da arbitragem teria sido eu acho que tem que relativizar as duas coisas a questão dos técnicos nem o Aguirre é tão bom e nem o Filipão é tão mal é que os plantéis são diferentes os grupos são completamente diferentes com o material humano que o Filipão tem era realmente difícil agora só o que me chamou a atenção foi isso quer dizer ele tinha que ter montado uma estratégia que não fosse uma estratégia tão previsível que nem ele montou a escalação todo mundo já sabia antes e do jeito que estava jogando agora o Aguirre não eu acho que o Aguirre ele surpreendeu por exemplo jogar o Grenal o 0x0 era interessante inicialmente e não ele se jogou com tudo ao ataque quer dizer era para matar o Grêmio e faria o gol se não fosse daquele jeito seria de um outro jeito porque já tinha batido na trave o Marcelo Groen fez uma defesa magistral então quer dizer o que surpreendeu faltou para o Filipão e outra uma coisa que desde essa última copa falta para o Filipão uma coisa que é muito importante que é a motivação ele não parece mais o mesmo tanto quando o Brasil perdeu de 7x1 para a Alemanha que ele ficou petrificado não foi na beira do campo sentou e tal e agora no Grenal também ele passou todo o segundo tempo com o Grêmio precisando fazer um gol e ele sentadinho ali como se tivesse abatido e sem força eu concordo com isso nesse sentido eu acho que realmente para motivar a equipe mas nós estamos devendo uma informação desculpe Santo não não qual é o futuro dos times agora o que podemos assim inferenciar daqui para frente para a Inter e Grêmio do futebol gaúcho não no futebol desculpe dos times gaúchos professor não acho que uma coisa interessante só queria eu acho que fechar o tempo esse campeonato gaúcho na minha opinião ele foi muito bom muita qualidade nos times do interior e vale lembrar que o Grêmio tanto o Grêmio quanto o Inter puderam ter saído tiveram dificuldades para passar pelo Novo Hamburgo passou nos pênaltis o Grêmio quer dizer que ele já chegou mal aqui no final o Brasil de Pelotas mais uma vez se mostrando uma grande equipe forte e a força de Pelotas e serviu também para fornecer também jogadores para a dupla grinal o Grêmio comprou o goleiro aquele lá do que foi escolhido o goleiro da seleção do Gaúcho mais um outro que eu acho que foi muito interessante eu acho que o campeonato gaúcho esse ano foi vibrante mesmo eu acho o próprio time do Operário do Paraná foi montado com jogadores do Novo Hamburgo campeão isso dá uma alternativa de trabalho para esses jogadores para finalizar o que poderíamos dizer daqui para frente Alexandre? eu acho que agora semana que vem começa um campeonato que é o mais importante do Brasil campeonato brasileiro e o Grêmio se não se reforçar principalmente para o ataque a torcida gremiça pode esperar problemas qual é a meta do Grêmio? é lutar para sair do rebaixamento eu não chegaria a esse ponto não, eu percebi desagrado tivemos só dois jogadores do Grêmio apontados para a seleção os times do Rio também estão muito ruins os outros também estão muito ruins os times de São Paulo e os times de Minas estão bem os clubes do Paraná estão muito mal os times de Santa Catarina o campeonato catarinense está numa complicação lá que não se sabe quem foi ser o campeão então eu penso assim o nosso tempo está acabando mas o Internacional tudo depende de como ele vai na Libertadores eu continuo achando que apesar de ter um bom time a defesa internacional é muito fraca e pegando times que tem ataque vai se complicar na Libertadores na América professor Santo eu acredito que se passar pelo galo se passar pelo Atlético provavelmente o time pega mais motivação e tem condições de ir mais longe talvez o grande eu acho que o grande bicho papão o melhor time que eu vi jogar até agora na Libertadores é o Boca o Boca Júnior efetivamente está jogando um futebol bonito é um time é um time pegador e está liderando o campeonato argentino eu acho que é o grande favorito da Libertadores nesse momento pelas más fases que vem enfrentando São Paulo São Paulo deu uma caída saiu o Muricy o time se perdeu o Cruzeiro também deu uma vacilada as alterações do ano passado para diminuir a qualidade do Cruzeiro e o Atlético não é o mesmo Atlético do ano passado também quer dizer então nós temos embora tenha conseguido uma vitória retumbante na classificação porque novamente mostrou que tem capacidade de superação os jogadores conseguem se superar nos momentos difíceis o Internacional precisa começar a pensar em alguém para colocar no lugar do D'Alessandro daqui a um tempo porque ele começa a perder força energia dentro de campo pelo menos é uma visão minha que sou gremista mas acho que o D'Alessandro começa a perder mas ele continua apetando não, eu também acho mas olha o reserva olha o reserva não fui obrigado a fazer essa brincadeira com o nosso amigo colorado o reserva dele é o Alex mas o Alex não pode ir embora o Inter precisa muito do Alex nesse momento acho que o Alex está querendo ir para o Grêmio pelo que ele falou circulou a informação vai jogar aqui no lugar do Felipe Bastos não seria mal não seria ruim a substituição eu acho que o Inter ainda precisaria um zagueiro eu acho que o Hernando é um zagueiro bom o Alan Costa me parece muito instável e inseguro o Juan já está velho acho que já passou não tem mais aquele mesmo vigor mas veja bem um time não pode querer disputar vários campeonatos com dois zagueiros só para me permitir eu acho que o goleiro do Inter não foi testado também eu não acho o goleiro do Inter muito confiado a gente vê no Grenal eu acho que ele entrega nascer do gol ele entrega o ataque do Grêmio foi tão ruim que eu acho que não chutou uma bola decente para o goleiro defender mas o Inter conseguiu dois laterais excelentes está bem servido assim encerramos o nosso contraponto acho que valeu o bate-papo fizemos uma boa análise apesar de ser rápida teríamos muitas costuras ainda fazendo não falamos nem torcida mista infelizmente a torcida mista merece acho que mais para frente a gente pode retomar essa questão e nem falamos coisas negativas como a quebra das cadeiras temos tudo isso depois do título da Libertadores ou de algum outro título a gente vai tomar bom agradeço professores mais uma vez muito obrigado por participar do nosso programa fazer desse um ambiente de discussão de debate de esclarecimento para você que está em casa nosso telespectador também muito obrigado e a equipe da TV Unif que sempre está conosco aqui trabalhando e nos dando as melhores condições para a gente levar o contraponto ao ar obrigado chamando atenção estamos abertos a sua crítica e também a sua sugestão de pauta e ela pode ser dada através de um telefonema através das redes sociais como por exemplo o YouTube neste endereço que está aí onde você também encontra o nosso programa está lá sempre disponível para você prestigiar ou criticar é claro obrigado o programa vai ao ar sempre em diversos horários aqui no canal 15 da NET vale ressaltar e especialmente em três horários na quarta na sexta e no domingo às 10 horas da noite até o próximo programa tchau 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 tchau